Vamos aos ingredientes do nosso patê. Aqui eu tenho a berinjela, três berinjelas médias, tá? Ela tem que ser cortada assim, tá? Ó, eu fiz tirinha com ela, foi até bom ter ficado. Você faz as tirinhas e depois, ó, corta, ó. Se ficar muito grosso, você corta de novo. Vamos colocar ela todinha aqui. Tem que ser uma refratária ou aqueles marinex, mas tem que ter tampa, tá? Tem uns marinex com tampa, eu não tenho. Então, esse aqui, eu vou improvisar uma tampa de micro-ondas. Essa aqui, ó. Qualquer tampa dessas lojas de 1999. Nós vamos pôr ela. Ou aquelas panelas de vidro com tampa, qualquer coisa que tenha tampa. Agora nós vamos colocar. Aqui eu tenho uma cebola, cortada também assim, ó. Em tirinha. De três a quatro dentes de alho. E um pimentão. Tá aqui embaixo também, eu deixei tudo junto. Esse pimentão pode ser pequena, mesmo, entendeu? Muito grandão não, porque senão vai predominar, ficar com muito gosto de pimentão. É certo que tem gente que gosta muito de pimentão. Mas o gostoso é você sentir mais o gostinho da berinjela. E é tudo assim, ó. Você vai pôr tudo junto. Ele é cortado em cheirinha também, ó. Gente, ó. Eu tive que trocar aqui. Não deu certo não, tá? Aí eu vou pegar essa panela aqui, ó. Ela tem tampa. Eu achei que fosse estar certo aqui, mas não deu muito. Eu vou transferir. Já tá tudo misturado. Já tá tudo junto aqui. Agora eu vou colocar o resto dos temperos aqui pra vocês verem. Agora nós vamos colocar os outros ingredientes, tá? Nós vamos colocar o sal. Vou usar duas colherinhas dessa. Se você achar que tá sem sal, ou que você fizer aí, na hora que você for processar, bater ele, você pode acertar o sal. Nós vamos usar três colheres de café de orégano. Ele é muito simples de fazer. Ele é maravilhoso com pão e com bolacha de água e sal. Vai servir de entradinha. Nós vamos usar o vinagre, que também é a gosto. Eu vou colocar três colheres dessa de vinagre. Não vai água, tá? O vinagre dá um cheiro maravilhoso. O azeite também é a gosto. Aqui eu vou colocar umas quatro colheres de azeite. Mas é a gosto, tá? Pode colocar mais, pode colocar menos. Aqui eu vou colocar quatro de azeite e três de vinagre, tá bom? Vamos juntar uma mexidinha de leve. Vamos levar pro micro-ondas. Só vou assim, ó. Só a parte de cima. A parte de baixo, depois eu mexo lá. Porque senão vai fazer sujeira aqui. Essa maionese, gente, eu não vou usar ela agora. Eu deixei ela aqui só pra mostrar pra vocês. Agora nós vamos colocar a tampa aqui. Vai ficar semi-tampado, ó. Você não vai fechar tudo não, tá? Nós vamos levar na potência alta lá do micro-ondas. São doze minutos. Aí quando tá muito cheio, vamos dividir em três minutos. Então a cada três minutos eu vou parar e vou dar uma mexida. Vai dar em torno de quatro paradas. E totalizando doze minutos. Agora vai depender da potência de cada micro-ondas, tá? Se você ver que a berinjela não tá cozida, aí você coloca mais uns três minutinhos. Vai olhando. Três minutos já foi. Eu vou mexer e vou devolver pro micro-ondas, tá? Pode ver que ela já deu uma murchadinha, tá vendo? Vou dar uma mexida agora. Aí vocês mexam assim, ó. Vai trazendo o que tá lá de baixo aqui pra cima, ó. Pra agregar bem isso aqui. Pode ver que ela tá bem dura ainda, que ela tá bem crua ainda. Nós vamos colocar mais três minutos. Eu não vou mostrar todo o processo pra vocês pra não ficar muito longo. Vou colocar mais três minutos e vou fazendo assim até chegar ao final dos doze minutos, tá? Com a panela meio assim, semi-aberta. Não fechem a panela toda. Eu vou devolver agora e vou continuar fazendo isso. Quando terminar os doze minutos eu vou mostrando pra vocês. Ó pessoal, já ficou pronto. Olha, com doze minutos, tava ótimo. Só que eu coloquei mais três minutinhos. Então o meu ficou quinze. Porque em função da altura dessa panela. É o que eu disse. São doze minutos. Mas vai depender da marca do seu micro-ondas. E do tamanho da vasilha que você vai usar. Eu coloquei mais. Por quê? Porque o meu pimentão ele tava meio assim, meio al dentezinho ainda. Então eu coloquei mais três minutinhos, tá? Mas já dava pra bater. Só que eu optei por pôr mais três. Então o meu ficou aqui quinze minutos, ó. Ele dá essa aguinha aqui. É dela mesmo, dos temperinhos. Lembrando que nós não colocamos água aqui. Agora eu vou deixar ela aqui nessa vasilha com a tampa. Vou deixar esfriar pra gente depois voltar batendo. Ó gente, vamos bater agora. Eu já deixei esfriar. Ela ficou assim, ó. Depois de fria. Aquele caldinho ali. Aí nós vamos levar pro liquidificador. Meia de maionese. Eu já medi meia aqui, ó. Depois eu vou pegar mais meia ali, tá? Se o seu liquidificador não for muito forte, igual esse aqui, você pode bater de duas vezes, tá? Mas é bem boninho. É bem tranquilo bater. Rende bastante. E é bem em conta esse pateio. Sem contar que é pra quem não come carne, né? Não gosta de carne, não come. Pra servir de entradinha, é maravilhoso. Essa maionese aqui, esse vidro já tava usado, sabe? Vai quase que toda mesmo. Vai ficar um pouco. Uma xícara e meia. Ó gente, ó. Ele ficou assim, ó. Como ele não esfriou na geladeira, ele tá só frio da temperatura ambiente mesmo, ele agora vai pra geladeira e ele vai ganhar uma consistênciazinha, tá? Mas ele não fica aquele patei durão, não, ele fica assim, ó. Fica maravilhoso, ó. Pra passar no pãozinho, na bolachinha, que já dá até pra passar. Passar um pouquinho na bolacha pra vocês verem. O ideal é ele gelar, né? Ele vai gelar um pouquinho e aí vai ficar melhor. Olha isso, ó. Nossa. Hum, não, que delícia. Ó. Olha só. Nossa. A gente fica um sabor incrível. Dá vontade de vocês sentarem e comendo, comendo até ficar triste, ó. Vou passar no pão, na torrada. Nossa, que maravilha, tá? Quem não gosta de pimentão, não se preocupa não. Não fica com gosto de pimentão, tá? Pimentão dá essa cor linda assim, ó. Gente, ó. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse delicioso patei de berinjela. Pra você servir aí como entrada na sua festa final de ano. Na cervejinha com os amigos aí. E, ó. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha pra mim. Até o próximo vídeo. E se façam, porque ele é muito gostoso, tá? É bom demais da conta. Beijo, beijo. E tchau, tchau.